Só vou levar na minha emoção O meu filho, o meu filho, o meu coração Nossa história é paixão Deus a terra, a raiz Deve ter que irão O meu filho não perdoou Mas honrar, mas honrar A fonte da sabedoria De todos os dias de anos E o meu filho, o meu filho, o seu ar Conta o que está vencendo E a luta do rei, o povo tão mal E o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu irmão Entre a toa e venceu o carabá Onde nasce a fantasia Onde o dia a respeitou A alma de esperança Brilhando o olhar do espelho Vibrante a alegria Diga-te a alegria É uma vez, a vida do sol A princesa e o dragão Onde o nome da alegria Vibrante a alegria Vibrante a alegria É uma vez, a vida do sol A princesa e o dragão Onde o nome da alegria Vibrante a alegria Onde o caminhão Se pede A luta É uma vez, a emoção Amém. Vamos lá, vamos lá.